Oi gente, eu sou Carlos Augusto Coelho e bem-vindos ao canal Histórias de Motocas. Muita gente ainda tem dúvida sobre qual idade mínima permitida para transportar crianças na garupa das motos. Hoje, pela lei do nosso país, crianças a partir de 7 anos já podem andar na garupa. Mas atenção, porque a partir de 2017 já estão tentando mudar o Código Brasileiro de Trânsito. Se for aprovado, somente crianças a partir de 11 anos poderão subir em motocicletas, desde que estejam em condições de cuidar da sua própria vida. Visite o site www.históriasdemotocas.com.br e se inscreva no nosso canal. Até mais, pessoal!